Um caminho para iniciar em um trabalho que dá satisfação, ele não é tão difícil assim. Ele é mais fácil do que você imagina. Um trabalho que vai aumentar sua visibilidade na empresa, reconhecimento no mercado, ele não é tão difícil assim. Muitas vezes ele se resume a você entender atitudes, quais são as atitudes daquele papel, e muitas vezes o mercado deturpa aquelas atitudes. Assim como eu já escutei muita gente no mercado dizer assim, ah, o P.O. é na verdade um analista de negócios 2.0. Meu Deus, dá vontade de abrir a janela e me jogar. Não, um P.O. não é um analista de negócios 2.0. Um analista de negócios não está focado em fazer a gestão de um produto e não tem diversas outras habilidades. Então, a jornada não é tão difícil assim, mas você precisa focar em atitudes, ferramentas e técnicas e saber quais são as práticas que esse profissional utiliza no dia a dia. Porque aí sim, você sai, você se torna esse P.O. casca grossa, esse profissional tão valorizado no mercado. Muito bom, meu amigo e minha amiga. Seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais uma aula da série Quero Ser P.O. Product Owner. Aqui eu vou te mostrar como é que se sai do zero e se torna um Product Owner em até 60 dias, mesmo sem conhecer tecnologia. Eu sou Marcelo Neves, especialista em desenvolvimento de Product Owners e na nossa vigésima primeira aula o tema é Como é o dia a dia de um P.O. casca grossa? Por que que eu vou te falar como que é o dia a dia de um P.O. casca grossa? E a gente vai comparar também com um P.O. normal, um P.O. do dia a dia que você conhece muito bem. Tá bom? Vamos lá, vamos entender como é que isso funciona. Eu tenho certeza que se você tá aqui, você sabe que desenvolver um produto não é uma das coisas mais fáceis. Se você for reparar, milhões e milhões são investidos todos os anos em novos produtos que muitas das vezes são jogados no lixo, fora. Não só produtos são jogados fora, mas milhões são jogados fora quando funcionalidades são colocadas em um produto que não servem pra nada. Por exemplo, pensa no seguinte, pensa no Microsoft Word, pensa no Microsoft Excel. Quantas daquelas funcionalidades você utiliza? 10%? É muito, né? 5%? 3%, talvez nem 1% você utiliza do tanto de funcionalidade. Isso é uma prova do seguinte, não é só adicionar funcionalidade, não é quantidade, mas você precisa entender o que realmente precisa ser feito, tá certo? E isso de criar produtos que são jogados no lixo, botar ou desenvolver funcionalidades que não servem pra nada, comprometem a reputação dos líderes de produto. E eu tenho certeza de que você não quer ser esse líder que tem um produto que foi desenvolvido, no qual foram investidos milhões e que tá sendo aposentado. E ó, se a gente for olhar pro nosso dia a dia, quantos e quantos produtos foram aposentados porque simplesmente não era o tempo correto, não tinham as funcionalidades apropriadas, não tinham uma usabilidade boa. Quem é que não lembra aí? Quem é que lembra do Google Glass? Alguém lembra do Google Glass? Que era um óculos do Google. Lembra disso? Uma ou outra pessoa comprou e cadê? Não existe mais, né? Cadê o Disque Laser? Lembra disso? Era uma evolução do videocassete. Mas sobreviveu ali há alguns anos. Lixo. DVD também teve ali o seu tempo. Depois, o DVD até teve um sucesso, o DVD até teve utilidade, mas Disque Laser, Google Glass, foram produtos que não conseguiram sobreviver há muito tempo, né? Então, o que que é, pra gente começar a entender como que é o dia a dia de um P.O. casca grossa, um líder de produto casca grossa, o que que é esse P.O. casca grossa que tanto eu falo, que tanto eu enfatizo? É um profissional que, como líder de produto, ele tem algumas características. E dentro dessas características, a gente pode destacar atitudes, a gente pode destacar ferramentas e táticas, ou melhor, técnicas que ele utiliza e práticas. Tá certo? Então, um P.O. casca grossa, ele se diferencia por essas atitudes, pensamentos e técnicas e práticas. O que que é esse P.O. casca grossa? Primeiro lugar, dentre tantas atitudes, ele é focado, não são nas entregas. É isso mesmo. Um P.O. casca grossa não tem o foco nas entregas. Pô, mas como assim, Marcelo? Não é focado nas entregas? Hoje, uma das coisas mais difíceis é a gente poder entregar produto. Você vem dizer aqui pra mim que não é focado em entrega? Calma. Ele também não é focado em entregas que, entre aspas, entregam valor. Ah, agora, Marcelo, eu não entendi mesmo. Você tá falando que o P.O. casca grossa não é focado em entrega, não é focado em entregas que entregam valor. Como assim? Como não? O P.O. casca grossa, ele é focado nos impactos das entregas. E aqui a gente começa a separar o homem dos meninos, as mulheres das meninas. Porque entregar, embora seja desafiador, dá pra entregar produto, dá pra entregar software, dá pra entregar funcionalidade. Agora, quando o P.O., o P.O. casca grossa, ele foca no impacto das entregas, isso faz com que esse P.O. entenda quais são os impactos esperados com aquelas entregas. E jamais esse P.O. casca grossa vai declarar sucesso apenas por entregar funcionalidade. Então, isso já é uma mudança brutal do P.O. Nutella, aquele que tá ali feliz, só entregando funcionalidade pro P.O. casca grossa. Faz sentido isso pra você? Coloca aí nos comentários, foco nos impactos das entregas. E não apenas entregar funcionalidade. E isso, obviamente, faz com que esse P.O. tenha todo um trabalho anterior ao desenvolvimento de entender quais são esses impactos, por que esses impactos são necessários, entende? Ainda dentro dessa definição de P.O. casca grossa. Já que ele não tá focado apenas nas entregas, repara a palavra que eu usei, apenas. Ele tá focado sim na entrega, tem que entregar. Mas ele tá focado em algo maior, impactos das entregas. Lembra disso. Ele vai precisar utilizar ferramentas e técnicas diferenciadas. Então, ele vai, por exemplo, ter que entender o que é um roadmap orientado a objetivos de negócios. E não só um roadmap orientado à entrega. Ah, tem que entregar funcionalidade A, B ou C. E que, muitas das vezes, esse roadmap orientado à entrega acaba virando o quê? Um cronograma. E roadmap e cronograma tem uma diferença brutal, que não é agora, não é hoje que eu vou explicar isso. Mas tem uma diferença brutal. Então, dentro dessa definição de P.O. casca grossa, um dos elementos fundamentais é esse roadmap orientado a objetivos de negócios. É evoluir o produto de acordo com os interesses e o caminho de quem patrocina o desenvolvimento daquele produto, o negócio. E, naturalmente, esse P.O. casca grossa, para poder ter essa atitude de focar nos impactos das entregas, orientando o desenvolvimento do produto a objetivos de negócio, ele, na prática, vai se utilizar de várias práticas que um P.O. do dia a dia, um P.O. Nutella, não faz. Fica chateado se eu chamo você de P.O. Nutella, se você está aqui, trabalha com um P.O. e está trabalhando arduamente para entregar, e aí vem aqui e fala assim, Puxa, eu fui lá na live do Marcelo Neves, ele me chama de P.O. Nutella. Fica triste, não. Isso mostra que existe uma oportunidade de você melhorar no seu dia a dia. Então, uma das práticas desse P.O. casca grossa é justamente o quê? Ele entender que ele não vai aceitar alguém dizendo que aquela ou aquela outra entrega, entrega valor. Ele é que vai descobrir, através de um processo de discovery, o que é valor. E não alguém define para ele o que é valor. E dentro dessas práticas, esse P.O. precisa, por exemplo, mapear a experiência do usuário. Ele entender por que, por exemplo, esse P.O., esse P.O. não, esse cliente faz aquilo que ele faz. Uma funcionalidade, ela vai ser produzida, vai ser desenvolvida para resolver um ou mais problemas, ou para melhorar a experiência de um usuário, de uma pessoa que usa aquele produto. Entende? Então, se você não entende quais são os impactos, e aí o que são os impactos? São mudanças de comportamento. Eu gosto muito de utilizar um exemplo que eu sempre gosto, uso aqui, que é o seguinte. Eu gosto muito de utilizar, usar música, escutar música pelo celular. Meu celular está aqui. Sabe o que eu fazia antigamente? Eu escutava música, eu abri o YouTube, selecionava o clipe, escutava a música. Botava meu fone e escutava a música. Eu precisava deixar o YouTube aberto, entendeu? O YouTube aberto. Ficava ali aberto. Tinha que segurar na mão. Se eu botasse no bolso, ele desligava a tela e eu parava de escutar música. Olha a experiência ruim disso. Péssimo, né? Aí eu comecei a achar outros produtos que me ajudavam a ter uma experiência melhor. Aí eu comecei a procurar Spotify. Usei o Spotify durante algum tempo. Pagava lá, sei lá, nove, dez, quinze, vinte reais. Eu não me lembro o quanto. Já me trazia uma experiência legal, porque eu escolhi a música, desligava a tela do celular, botava no bolso e eu escutava a minha música. Não precisava ficar me arriscando com o celular na mão, entende? Então, um produto com uma série de funcionalidades fazia com que eu tivesse um impacto diferente na minha vida. O que são esses impactos? São comportamentos diferentes. Em vez de eu carregar o meu telefone na mão, onde eu me expunha a risco, o que eu fazia? Eu agora colocava bonitinho dentro da minha bolsa, dentro do meu bolso e pronto. Ninguém mais sabia que eu estava ali. Claro, sabia porque eu estava usando o fone, mas eu não ficava me expondo, eu não facilitava alguém me levar o meu celular. Então, impactos são o quê? São mudanças de comportamento em quem está usando aquele produto. Mudanças de comportamento no dia a dia, entende? Então, isso é um P.O. Casca Grossa. Só que eu prometi aqui para vocês o seguinte, como que é o dia a dia de um P.O. Casca Grossa? O que ele faz de tão diferente de um P.O. no dia a dia? Vamos lá, vamos começar. Vamos fazer o seguinte, para facilitar. Eu acho que é interessante que a gente entenda o seguinte. Como é que funciona? Vamos começar a semana. Começou a segunda-feira. O que esse P.O. faz? Bem, vamos pegar uma suposta segunda-feira. Ele chega, então, numa manhã de segunda, ele já conversa com várias partes interessadas. Partes interessadas, essa do negócio, que são impactadas diretamente pelo produto. E essas partes interessadas já chamam o P.O. P.O. Precisamos conversar sobre aquela nova funcionalidade. Precisamos conversar sobre aquele processo de negócio X, Y. E ele já começa a conversar e já começa a criar a sua agenda para a semana. Primeira coisa, ele já chegou. E, bacana, ele vai ali, então, nessa mesma segunda-feira. Talvez ele, nesse dia, não participe ali da daily do time. Ele tem outros assuntos. Ele precisa dedicar essa segunda-feira a um report semanal, que acontece toda segunda-feira, para um business owner, para um sponsor, que quer entender como é que está a evolução desse produto. Então, ele senta na sua mesa, já monta a agenda da segunda-feira e já vai ali dar um tapa na apresentação que ele vai fazer na parte da tarde. Ele vai almoçar, talvez, com algumas partes interessadas do negócio. Na volta do almoço, ele, então, faz aquela reunião ali de uma, duas horas, para o business owner, para o sponsor, onde ele dá uma visibilidade da evolução do desenvolvimento do produto. Então, ele abre ali um roadmap, orientado a objetivos de negócio, mostra em que ponto aquele produto já tem suas funcionalidades desenvolvidas e mostra o quanto daquele impacto já foi produzido em função do produto entregue. Discussões são feitas nessa reunião para drivar o que precisa ser feito no produto. É um report semanal com o business owner, com o sponsor. No dia seguinte, esse PO quer saber muito como é que está o desenvolvimento do produto. Então, ele vai lá e, às nove e meia, ele participa da daily com o time. Nessa daily, que leva ali 20, 25, 30 minutos, ele toma o pé da situação, entende, observa muito, até porque o time faz uso de gestão visual, então, ele só de participada dele, ele só de olhar o quadro, o Kanban, ele já entende como que o produto está sendo desenvolvido e ele fica com algumas dúvidas. Ele espera dele acabar e chama, então, fulano, beltrano, para tirar dúvidas sobre o desenvolvimento desse produto. Depois disso, ele vai almoçar e convida um ou outro desenvolvedor para bater um papo ou até mesmo com alguém ali da área de negócio. Na volta, ele dedica ali aquela terça-feira de tarde para conversar com as partes interessadas, onde ele está ali mapeando processos, a experiência do usuário daquele produto, ele está procurando entender direitinho aquilo que realmente precisa ser feito e como que aquela funcionalidade que foi solicitada na manhã de segunda-feira, como que ela vai impactar a vida das pessoas. Quarta-feira começa, ele não vai participar ali da daily, o time está lá desenvolvendo o produto e ele vai se debruçar nesse momento em olhar o produto propriamente dito. Ele vai querer operar o produto, ele vai querer usar o produto, ele vai querer testar o produto. Ele vai dedicar toda essa parte da manhã entendendo esse produto e o quanto a experiência desse produto está realmente ajudando as pessoas. Na parte da tarde, ele volta do almoço e ele faz ali alguns apontamentos dentro do backlog de ideias que ele tem sobre o que pode ser feito naquele produto em função da validação que ele fez na parte da manhã, daquelas novas funcionalidades que foram desenvolvidas. E eu quero que se repare uma coisa aqui muito importante. Talvez você fale assim, poxa, mas Marcelo, isso não é para ser feito na review? Isso não é para ser feito numa cadência específica? Eu não estou preocupado nesse momento com metodologias de desenvolvimento. Eu estou focando especificamente nas atividades do P.O. Casca Grossa. Na quinta-feira, esse Prog Alna está dedicado ao refinamento do backlog. Então ele junta todo o time, junta as partes interessadas do negócio, ele vai fatiar a manhã dele, talvez numa primeira parte dedicando ao refinamento negocial e numa segunda parte num refinamento técnico, onde no primeiro momento ele senta com as partes interessadas, com o sponsor, entende ali o que eles desejam sobre o produto e na sequência ele senta com o time, com o arquiteto, procurando entender direitinho o que está acontecendo com aquele produto. Na quinta-feira, na parte da tarde, esse P.O. ele se reúne novamente com mais partes interessadas para que ele possa entender mais processo, mais a experiência do usuário. Inclusive essa é uma das atividades que mais ele vai levar tempo junto com o refinamento que ele fez na parte da manhã do backlog. E ali sim, naquele refinamento, na parte da manhã de quinta-feira, como eu citei, ele vai então o quê? Escrever as histórias, os critérios de aceite. Na sexta-feira, chegou ali um momento em que tem uma cadência chamada review, onde ele vai sentar ali, ele vai conversar com o time, ele vai ver o que foi feito, o que tem de novas funcionalidades. E ele vai então talvez atualizar naquele momento os indicadores. os indicadores que revelam o sucesso do produto, os KPIs. Então, é muito possível, é muito provável que nesse momento ele atualize esses números. Na parte da tarde, ele vai dar atenção às atividades de descoberta, onde ele precisa não só mapear a experiência do usuário, que é algo que a gente já falou, que ele faz ali na segunda, terça-feira, mas ele vai ali entender melhor o seu público-alvo, ele vai procurar entender melhor ali a experiência do usuário. Então, ele está se dedicando muito, dividindo muito do seu tempo entre a descoberta, o que precisa ser feito, e o delivery, o desenvolvimento, ou seja, o como o produto precisa ser feito. Então, basicamente, o dia-a-dia de um P.O. Casca Grossa é justamente esse. Envolve atividades de discovery delivery, descoberta e desenvolvimento, apoio no desenvolvimento, refinamento do backlog, mapeamento da experiência, criar pequenos experimentos para validar as ideias que essas partes interessadas têm no dia-a-dia. Esse é o papel, esse é o dia-a-dia de um P.O. Casca Grossa. Então, é bem interessante, porque um P.O. Casca Grossa, lembra, ele não é focado apenas nas entregas, ou nas entregas que entregam valor, porque alguém disse que é de valor. Ele não se conforma com isso. O que ele faz? Ele procura identificar realmente quais são essas entregas. Entende? Muito bom. A gente viu que uma das atitudes também do P.O. é ele faz o discovery, a descoberta, integrada com o desenvolvimento. Então, não é fazer a descoberta, não é fazer a descoberta, o processo de descoberta, de forma que ele fica ali encastelado em entender personas, em fazer mapeamento de jornadas do usuário, em ficar criando mil e um experimentos, nada disso. Ele entende que o processo de descoberta é um processo caro e que a empresa precisa estar muito ciente do custo dessas atividades que compõem a descoberta. Então, é interessante porque, como a gente diz que ele não foca nas entregas que entregam valor, ele precisa realmente entender os problemas, as dores e essa experiência do usuário. E a criação do backlog ela é feita em função do discovery. É quando o P.O. ele consegue diferenciar o que o cliente quer daquilo que o cliente precisa. Consegue entender isso? E é aqui que esse P.O. ou casca grossa, ele começa, ó, a ter musculatura. Essa P.O. ou casca grossa, ela começa a desenvolver essa musculatura, essa essa casca, né, porque a casca vem do que? Da fricção, né, do contato, do desgaste. Isso que é um P.O. ou casca grossa, ele se gasta no trabalho, ele se gasta no desenvolvimento daquele produto. E aí, uma outra atitude fundamental no trabalho desse P.O. é quando ele utiliza as métricas de eficiência como habilitadores da eficácia. Prestou atenção nisso? Utilizar métricas de eficiência como habilitadores da eficácia. Como assim? Como assim? Explica aí, Marcelo. Explica aí, Marcelo, que eu não entendi muito isso. É muito comum um time ficar muito focado ali nas métricas de eficiência. Lead time, o tempo que uma funcionalidade leva desde que o time ali se compromete até ser desenvolvida e colocada em produção. A vazão, que é a quantidade de itens que um time entrega em um determinado período de tempo, seja por semana, seja por quinzena. Mas o P.O. ou casca grossa, ele utiliza justamente essas métricas de eficiência para quê? Para ajudar o negócio a ter previsibilidade de quando certas funcionalidades que vão resolver problemas maiores, quando que elas vão estar disponíveis. É da previsibilidade. Então, o P.O. ou casca grossa, ele sabe trabalhar não só com as métricas de produto, as métricas de eficácia, mas ele tem o domínio, ele consegue entender como que ele trabalha nesse grande xadrez que é o desenvolvimento, a gestão de um produto, ele consegue lidar muito bem com essas métricas de eficiência. Muito bom. Dei aqui uma noção de como que é a semana, né? Dia a dia de um P.O. casca grossa. Agora, Marcelo, quão diferente é o dia a dia de um P.O. casca grossa de um P.O.? Não briga comigo. P.O. Nutella. Um P.O. Um P.O. Vamos lá, vamos entender isso aí. Vamos entender isso aí. Um P.O. por si só, ele já tem muito trabalho, né? Já é uma profissional, uma profissional bem, bem, bem atarefada, bem atarefado, né? E eu não quero me desfazer aqui do P.O. Mas quando eu falo do P.O. casca grossa, isso mostra pra você que se você é P.O. e tá aqui comigo, existe uma oportunidade de melhoria, de avanço, de desenvolvimento na sua carreira em produto muito grande. Porque, imagina se você fosse P.O. e que tá aqui comigo e falasse assim, ah, Marcelo, eu tô focado ali só entregar funcionalidade. E eu entendo que o papel do P.O. é só fazer isso mesmo. E pronto, tá? No dia a dia, não é novidade pra ninguém que a gente quer o quê? Reconhecimento, visibilidade na carreira. Quem é que não quer? E quando a gente fala de reconhecimento, é quando as pessoas olham pra gente e sabem que boa parte do sucesso daquele produto tá na nossa conta, tá na sua, tá na minha. É quando esse reconhecimento vem através não só de elogios, mas através de uma recompensa financeira que acompanha a sua evolução. Todo mundo quer esse reconhecimento, certo? Todo mundo quer esse reconhecimento. E o que eu quero mostrar pra você é o seguinte, se existe uma oportunidade de melhoria, né, da gente fazer um Kaizen, não um Kaikaku, não uma grande revolução, mas pequenos Kaizens em direção a um P.O. Casca Grossa, isso significa que você tem uma oportunidade de melhoria na sua profissão como líder de produto, caso você seja uma P.O. ou um P.O. que tá aqui comigo hoje. Dá pra melhorar e tem que melhorar. Raramente a gente faz tudo 100%. Então, qual é a diferença? P.O. Nutella, o P.O. do dia a dia pra um P.O. Casca Grossa. O P.O. comum, tá muito focado nas entregas. Ele gasta muito pouco tempo em um processo de descoberta. Na verdade, ele aceita aquilo que é trazido pra ele como verdades, como funcionalidades importantes. Ele não tem o trabalho de validar se aquela funcionalidade realmente é a melhor coisa a ser feita ou se ela deve ser feita. Um P.O. quando ele começa a ganhar maturidade, a gente percebe que ele começa a dizer não pras pessoas. E não é só não em função de essa funcionalidade não vai ser desenvolvida. Não é só isso. Mas é muitas vezes mostrar o que não deve ser feito. E você percebe que essa musculatura, essa casca que você vai desenvolvendo essa pegada do dia a dia, o que acontece? Ela leva tempo. As pessoas vão levar tempo em confiar em você. Essa credibilidade que você vai desenvolver como líder de produto, ela não acontece de uma hora pra outra. Ela não é simples assim. Ela não vem com a designação do seu papel. Por exemplo, o Júlio, a Ingrid, agora são piôs. Pronto. Automaticamente eles são os donos da verdade. Não. A Ingrid, o Júlio, vão ter que correr muito, comer muito feijão pra terem esse reconhecimento. Pra terem esse reconhecimento. Isso leva tempo. Não é através de um papel que você vai conseguir isso. Mas através dos resultados que você entrega no dia a dia. Aí sim é que você se torna esse profissional líder de produto, o piô casca grossa, que eu tanto falo aqui pra vocês. Por isso somos polêmicos. Às vezes as solicitações dos líderes é só vender. E quando você se recusa a fazer e mostra o impacto, nem sempre é bem vista. E nesse caso, isso é muito interessante de falar. Por quê? Porque o teu papel como o piô é mostrar por A mais B de que aquela não é a melhor coisa, de que aquela funcionalidade não vai melhorar a experiência do usuário. Agora, se o sponsor, o business owner quer desenvolver, a responsabilidade é dele. Similar quando você vai no médico. Se você vai no médico e o médico fala assim, olha, você só precisa tomar uma vitamina C. Aí você sai da consulta e você compra, sei lá, você compra lá o ansiolítico. Aí você começa a tomar o ansiolítico. O médico fez o papel dele, direitinho. Recomendou, entendeu que você precisa só da vitamina C, não precisa do ansiolítico. Mas você foi lá e se automedicou. Mas o que eu quero destacar aqui é o seu papel como PO, como líder de produto e não como tirador de pedido, garçonete ou garçom de luz é fazer justamente isso. Que a Ingrid trouxe muito bem aqui. Entender os impactos através, muitas vezes, de criar experimentos, fazer pesquisas qualiquantes e mostrar por A mais B o que precisa ou não ser feito. Então, um PO normal ele só está focado em entrega. Ele pega, ele é o garçom, é garçonete, pega ali a funcionalidade, detalha ela, entrega para o time e canta sucesso quando o time entrega a funcionalidade. Basicamente, ele não tem nenhum trabalho de fazer a descoberta. O único trabalho dele é especificar. Agora, quais são os benefícios de se trabalhar como o PO casca grossa e não como um PO o Nutella? Qual o grande benefício? Eu poderia citar vários, mas eu vou citar dois. Dois. Visibilidade no trabalho e progressão de carreira. O que é essa visibilidade? Pensa no seguinte, atuar como garçom ou como garçonete, ou seja, tirador de pedido, que vai lá, chega na área de negócio, pega a demanda, escreve uma historinha de usuário bonitinha, bota no backlog, fica todo contente, uhul, escreveu uma história, mais uma história no backlog, como se quantidade fosse sinal de sucesso. Então, fazer esse trabalho de anotar a demanda na história, detalhar a demanda e colocar no backlog, isso não te traz visibilidade. Isso, qualquer profissional com o mínimo de treinamento vai conseguir fazer. Se você discordar, coloca aqui pra mim. Ah, mas Marcelo, escrever histórias não é fácil. Eu entendo, ok, eu entendo, mas o desafio não é só escrever as histórias. O desafio não está nisso. O desafio está em quê? Está você escrever as histórias com uma boa qualidade, mas mais ainda é você escrever o que realmente precisa ser feito. Então, quando eu digo que o primeiro benefício é visibilidade, porque quando você traz pra si a responsabilidade de validar o que realmente precisa ser feito, as pessoas começam a te enxergar diferente. Não como o anotador de pedidos, o tirador de pedidos, mas como o cara que realmente conhece o produto, o mercado, o negócio, e é aquela pessoa com a qual o negócio pode contar. E isso vai te dar visibilidade através dos resultados que você entrega no dia a dia. Segundo benefício, lembra que eu falei? Visibilidade? Primeiro esse, visibilidade. O segundo, progressão de carreira. Como assim, Marcelo? À medida em que você costuma entregar bons resultados, você tem todo um caminho que você pode percorrer em produto. Hoje, já existem diversos papéis ligados a produtos. Mas o que eu quero mostrar pra você é que hoje você é PO, você pode ser um PM, você pode ser um gerente de produto, você pode ser um diretor de produto. Tem empresas hoje que tem diretoria de produto. Você pode ser um head de produto. Mas mais importante, você pode não só seguir essa progressão de carreira de produto, mas por conhecer processo, processos, produto, negócio, mercado, você pode vir a liderar uma área do negócio. Você pode vir a assumir uma diretoria daquele negócio. Porque você se aprofunda tanto naquele pequeno nicho do negócio que você se torna o especialista naquele negócio. Então, por isso que pra mim os dois grandes benefícios são visibilidade à medida em que você trabalha focado nos impactos das entregas e entrega os resultados e dois, à medida em que você tem essa progressão de carreira. Mas, por onde começar, Marcelo? Por onde começar a trabalhar como PO casca grossa, Marcelo? Existem assuntos que você precisa dominar. São vários. métricas, não são tantos, mas são alguns. Métricas, fazer uma boa gestão do backlog, entender e fazer uma boa gestão do produto, entender e mapear a experiência do usuário e saber lidar com métricas de eficiência como habilitadores para eficácia. E, óbvio, dentro desse mapeamento da experiência do usuário, dentro de um processo de descoberta, entender ali os problemas, as dores e a experiência atual daquele usuário. Para que, aí sim, você possa criar pequenas, elencar hipóteses, criar os experimentos para validar aquelas hipóteses. Isso é por aqui. Você focar nesses conhecimentos, nesse tipo, nesses assuntos. Quero compartilhar contigo um case muito rápido. Eu tinha um aluno chamado Lucas e quando ele fez um curso comigo, já tem acho que uns dois anos, fez uma mentoria comigo, ele falou assim, Marcelo, cara, eu estou agora experimentando uma nova vida. Eu falei, por quê? Ele falou, pô Marcelo, eu era aquele P.O. que você brincava que era o garçom de luxo. Eu anotava as demandas, minha única preocupação era escrever as histórias corretamente, de forma adequada, seguindo boas práticas do mercado e estava todo feliz e pimpão. Quando eu comecei a trabalhar como P.O. ou casca grossa, orientado a impacto das entregas, utilizando as métricas de sucesso de produto, aí eu comecei a entender o que realmente é em profundidade o trabalho de um P.O. Então, o Lucas, ele pode experimentar essa mudança e isso é realmente algo muito diferente. O antes e o depois. O P.O. Nutella e o P.O. casca grossa. Então, vamos lá. Para a gente fechar aqui, um caminho para iniciar em um trabalho que dá satisfação, ele não é tão difícil assim. Ele é mais fácil do que você imagina. um trabalho que vai aumentar sua visibilidade na empresa, reconhecimento no mercado. E não é tão difícil assim. Muitas vezes, ele se resume a você entender atitudes, atitudes, quais são as atitudes daquele papel e muitas vezes o mercado deturpa aquelas atitudes. Assim como eu já escutei muita gente no mercado dizer assim, ah, o P.O. é, na verdade, um analista de negócios 2.0. Meu Deus, dá vontade de abrir a janela e me jogar. Não, um P.O. não é um analista de negócios 2.0. Um analista de negócios não está focado em fazer a gestão de um produto e não tem diversas outras habilidades. Então, a jornada não é tão difícil assim, mas você precisa focar em atitudes, ferramentas e técnicas e saber quais são as práticas que esse profissional utiliza no dia a dia. Porque aí sim, você sai, você se torna esse P.O. casca grossa, esse profissional tão valorizado no mercado. Porque você aprendendo essas atitudes, ferramentas e técnicas e essas práticas, onde quer que você esteja, você leva consigo, leva com você e consegue trabalhar numa empresa, mudar de empresa, você não fica preso numa empresa, mas as técnicas, o sistema de trabalho, o processo de trabalho fica sendo seu. Porque, nesse sentido, dessa forma, você vai, então, se posicionar como profissional que lidera produtos, que lidera o desenvolvimento de produtos, fazendo essa liderança, esse desenvolvimento da maneira correta. E, ó, você vai ter alguns desafios no mercado. Porque o mercado, muitas vezes, tem o ponto de vista errado sobre esse papel do P.O. Ainda olha muito para o P.O., exatamente como eu disse aqui para você. Olha para um P.O. como se ele fosse um analista de negócios 2.0, não que a gente esteja aqui desmerecendo o papel do analista. Mas a gente não pode confundir laranja com banana. Laranja é laranja, banana é banana. Tá certo? Então, faz parte. Temos que entender as diferenças, as responsabilidades. Inclusive, eu vejo muito analista que quer, que está interessado, que está começando essa jornada de se tornar, de trabalhar como um P.O. e, ó, se você tem esse desejo, se você é analista ou está migrando de outras áreas, tenho certeza que você vai gostar muito dessa jornada. Legal? Aproveita, pessoal, que a gente está chegando ao fim, vou olhar aqui as perguntas, assina o canal ali no YouTube, dá um like no vídeo para que a gente possa levar essa live, esse conteúdo a muitas outras pessoas. Pessoal, não existe almoço grátis. ninguém aqui está dizendo que o trabalho do P.O. é um mar de rosas, né? Não. Tem muito trabalho, muito trabalho mesmo, mas no final das contas, uma das coisas que eu posso garantir para você, no final das contas, você vê a diferença do seu trabalho, você vê o impacto do seu trabalho na vida dos outros. E muitas vezes a gente trabalha em um tipo de trabalho que a gente nem sabe qual é a consequência daquele trabalho. você nem sabe para que serve aquele relatório, aquilo que você faz. Às vezes você nem tem ideia. E no caso do P.O., já parou para pensar você liderar um produto que não precisa ser o Spotify, não precisa ser o YouTube, não precisa ser um produto desses tão magníficos, não? Vamos supor um produto que você bota numa empresa e que melhora a vida de 10, 20, 50 colaboradores. É ou não é gratificante esse tipo de trabalho? Eu não tenho dúvida. e aí todo mundo no final das contas sabe que quem desenvolveu, quem liderou, melhor dizendo, aquele produto, você. Isso é o reconhecimento. Essa é a visibilidade que um P.O. casca grossa dá para a gente. Tá bom, pessoal? Eu queria agradecer muitíssimo a participação. Isso é que enriquece as nossas lives. 거냂 그런데... Tchau. 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 Tchau.